Supercampo vem, na Supercampo tem Vantagens, ofertas, o melhor atendimento Dinheiro de volta para nós comprar Supercampo vem, na Supercampo tem Vem, nos furadeiras, discos e lubrificantes Produtos pra sua fazenda Supercampo vem, na Supercampo tem Pra você cooperar, fica fácil só baixar o app No seu Lua bem rapidinho pra comprar Supercampo vem, na Supercampo tem Supercampo vem, na Supercampo tem